Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo o assunto é tênis, claro que é o Grandslam de Roland Garros, Grandslam do Saibro, começando pela chave masculina, na rodada de ontem, Dusan Laiovitch 3, Thiago Monteiro 0, o brasileiro acabou não tendo um bom dia, o Dusan Laiovitch foi um dos tenistas que mais cresceu neste ano, parciais de 6'3 e duplo 6'4 para o atleta da Sérvia. Na próxima fase o Laiovitch vai enfrentar Elio Pénonchtré da França, tenista aí de nome muito complicado que o Dusan Laiovitch vai encarar. Estefanos Tisítipas 3, Hugo Delien 1, esse jogo já pela rodada de hoje. O Delien, que é o representante solitário da Bolívia no tênis, até começou bem o jogo, fechou em 6'4 a primeira parcial, mas depois o Tisítipas mostrou porque que é um dos grandes nomes da atualidade no tênis. Inclusive, fez um pneu no segundo set, depois 6'3 e 7'5, na próxima fase o Tisítipas vai enfrentar o Filipe Krainovitch, que é da Sérvia. Stan Wawrinka 3, Christian Garim 0. O Christian Garim não teve um bom dia, o tenista chileno está crescendo muito, mas o Wawrinka mostrou porque que é um grande tenista. Para mim o Wawrinka é um dos tenistas mais subvalorizados do circuito, é um grande atleta, parciais de 6'1, 6'4 e pneu para o Stan Wawrinka. Muito legal ver o Wawrinka voltando a jogar o fino do tênis, que é o que ele sabe jogar. Ele vai enfrentar o Grigor Dimitrov na terceira rodada, que é da Bulgária. Roger Federer 3, Oscar Occi 0. Para variar, o Federer ganhou mais uma, aquilo que eu estou cansado de falar aqui, que o Federer é uma lenda do tênis, um baita de um tenista, mais uma partida bem regular do maior de todos os tempos, parciais de 6'4, 6'3 e novo 6'4 para o Roger Federer. Ele vai enfrentar na próxima fase o Kasper Rudd, que é da Noruega. Muito legal ver a Noruega ser representada no tênis. Noruega é um país que tem tradição em outros esportes, mas no tênis é um país que não tem muita representatividade. A Escandinávia, no geral, é um bloco sem tanta representatividade no tênis. A grande surpresa do dia, na minha opinião, foi a derrota do Alex D-Minor. Se é que isso dá para chamar de surpresa, né? Nenhuma novidade, vamos dizer assim, o D-Minor. Sair cedo de um Grandslam, tomou um 3x0. Lindo do Pablo Caranho. Busta, uma partida praticamente perfeita do atleta espanhol. Parciais de 6'3, 6'1 e novo 6'3. Ele vai enfrentar na próxima fase o Benoit Per da França. Para fechar a chave masculina, Rafael Nadal 3 e Anik Meiden 0. Mais um alemão que o Rafael Nadal enfrentou. Mais uma vitória tranquila do mito do Saibro. 6'1, 6'2 e 6'4 para o Nadal. Na próxima fase ele vai enfrentar o Davi Goffin da Bélgica. Começando agora pela chave feminina. Na rodada de ontem, a zebra, vamos dizer assim, Foi a derrota de Anete Conteivet da Estônia por 2x1. De virada para Carolina Muchova da República Tcheca. Conteivet começou até bem o jogo. 6'3 no primeiro set. Depois, duplo 6'2 para Carolina Muchova. Segundo e terceiro set muito regular da atleta da República Tcheca. Ela vai enfrentar a Irina Camélia Begu da Romênia na próxima fase. Um duelo de leste europeu na próxima fase entre a Muchova e a Begu. A Polona Herzog é a grande surpresa da chave feminina até aqui, na minha opinião. Hoje ela ganhou mais uma. Batendo a Jennifer Brady por 2x1. Parciais de 6'3 para a Herzog. 7'6 para a Brady. 6'4 para a Polona Herzog. E a Eslovena, na primeira rodada, já havia eliminado a Aleksandra Saznovic de Belarus. Na próxima fase, vai ter pedreira para a Herzog. Ela vai enfrentar a Sloane Stephens dos Estados Unidos. Vitória Kuzmova e Kiki Bertens tinha tudo para ser um dos jogos mais legais dessa rodada. Por que que não foi? A Kiki Bertens acabou se machucando. Com isso, desistiu da partida. O jogo estava no primeiro set em 3x1 para a Vitória Kuzmova da Eslováquia. Na próxima fase, a Kuzmova vai enfrentar a Johanna Conta. A Vitória Kuzmova é uma tenista que está em grande crescimento. Ajudou a Eslováquia na FID Cup. E está também muito bem no circuito de simples. Tendo um bom desempenho aí em Roland Garros. Foi um atleta que subiu muito de nível e, claro, subiu muito no ranking da WTA neste ano. Anastasia Potapova 0, Marqueta Vondrossova 2. Foi o duelo de promessas, vamos dizer assim, desta rodada. Potapova só 22 anos. A Marqueta Vondrossova é uma atleta que é mais jovem. Só 21, se não me engano. E a Vondrossova jogando num nível muito legal. 6-4 e 6-0 para a atleta da República Tcheca. Vondrossova que vem numa constante. Ano passado já vinha jogando bem. Nesse ano melhorou ainda mais. É uma tenista que ainda tem muito a crescer e a acrescentar ao circuito da WTA. Na próxima fase, a Vondrossova vai enfrentar a Kaya Kanepi da Estônia. Belinda Bentit e Laura Sigmund foi um dos jogos mais legais de hoje. Que, porém, vai continuar amanhã. Primeira parcial 6-4 para a Sigmund. A Bentit devolveu 6-4. E o jogo foi encerrado hoje em quatro iguais no terceiro set. Quem passar desse duelo vai enfrentar na próxima fase a Dona Vecti da Croácia. Para fechar a chave feminina, Katerina Kozlova e Lina Svitolina seriam duela de ucranianas da rodada. Mas a Kozlova acabou desistindo por conta de lesão. Com isso, a Svitolina avançou para a próxima fase. E vai ter um duelo perigoso na terceira rodada contra a Garbine Muguruza. Por enquanto, a sorte está sorrindo. Para a Svitolina, a primeira rodada, ela pegou a Vênus. Bateu a Vênus Williams. Na segunda, teria um duelo aí caseiro com a sua compatriota Kozlova. A Kozlova acabou pulando fora por lesão. E agora tem mais uma pedreira enfrentando a Garbine Muguruza. Para fechar o vídeo, nas chaves de duplas, o feminino ainda está bem bagunçado. Só duas duplas cabeças de chave já caíram fora. No masculino, sete das 16 duplas cabeças de chave já pularam fora. A grande surpresa foi a derrota de Jamie Murray e Bruno Soares, a dupla número 2 do mundo, para os italianos Marco Berrettini e Lorenzo Sonegou. O Lorenzo Sonegou que, inclusive, enfrentou o Roger Federer na primeira rodada de simples, mas ultrapassou a primeira rodada de duplas. Vai continuar aí com o Marco Berrettini na competição. Esse foi mais um vídeo do canal. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esporte no Brasil. Eu fui!